O que é o animal vivendo numa nuvem? Eu sabia, devemos considerar isso aqui como um oceano, não como um amontoado de nuvens. O que é essa cobra toda esticada? É o linguado de azeitona, tá esticado igual. Ai, é isso! Para de ser xiliquento, o que foi agora, Soap? Tem alguma coisa na minha cueca? Soap, amigo! Filha do céu, medonha! Filha do céu, maldita! Será uma doença? Filha do céu, desgraçada! Filha do céu! Será que isso não é um peixe do céu? Aquele peixe estranho que estava descrito no diário de Newland. Provavelmente, para sobreviverem num ambiente diferente do oceano, eles evoluíram de várias formas até se adaptarem ao modo de vida nesse mar de nuvens. Por isso que tem um que virou balão e o outro que ficou esticado? Para ficarem mais leves. Eles precisaram se adaptar para conseguir flutuar nesse mar de nuvens. As escamas parecem com asas e a boca é de um animal carnívoro. Eu preparei um sautê. Que delícia! Eu ainda estava estudando ele! Mas o que vocês estão pensando, seus animais? É uma delícia mesmo. Caramba, eu nunca provei uma coisa assim. Gostou do sabor, senhorita Nami? Ah, quero comer aquele grandão também. Ah, que ele vai dar mais trabalho para preparar. Onde a ilha do céu está? Um navio! Um navio! Oh, pessoal! Um navio! E uma pessoa? Hã? Quê? Oh, o que foi, Chopper? Chopper, viu um navio? Tem um navio aí? Era! Era um navio e ele sumiu e ele... O que foi? Aí apareceu um foro correndo no meio da nuvem e agora está vindo... Eu não entendi nada, se acalma. O que é que aconteceu, hein? Uma pessoa! Tem alguém vindo! Está correndo pela nuvem! Para! O que vai fazer? Vou eliminar vocês! Quer brigar, né? Isso, bem! O que está rolando aí? O quê? Espera aí! O que aconteceu com vocês três? O quê? Eu sou o Cavaleiro do Céu! Eu sou o Cavaleiro do Céu! Obrigado.